O rei irmão Marcos, da época, Nabucodonosor, ele teve um sonho, e nessa época todos os reis tinham os seus macos, os seus adivinhos, os sábios, e Daniel estava na escola dos sábios, era um jovem, Daniel estava na escola da onde? E o rei acordou a mansônia, perto do bar, de mau morro, ele disse assim, abre aí o capítulo 2, ele disse assim, todos os sábios, todos os magos, todos os adivinhos, vem aqui perto de mim, aí eles chegaram e disseram assim, e o rei disse a ele, conte o meu sonho, ele disse o que foi, conte o meu sonho, vocês não são magos, vocês não são mágicos, vocês não são sábios, conte o sonho, mas que sonho, o sonho que eu tive, fala para a gente aí, que a gente vai ter a interpretação, isso é muito fácil, eu quero dizer, escuta o sonho que eu sonhei, me interponete ele, mas aí está ficando doido, ele disse o que vocês falaram, servos, vai daqui estes sábios, os magos e os entendidos, se até o pôr do sol, eles não contaram o sonho que eu sonhei, arranca a cabeça de todo mundo, fala com uma pessoa assim, quando alguém te conta um sonho, você pode até mostrar, que tem uma interpretação, mas se você pedir, uma pessoa, para contar o sonho, que você sonhou, ela consegue, responda para mim, consegue, consegue, sim ou não, o homem tem o poder de contar o sonho que o outro sonhou, mas e Deus, e Deus, Deus naquele momento estava vindo tudo isso, e Daniel estava na escola dos sábios, saíram os magos, todos chorando, sábios, Daniel encontrou com o corredor, disse o que foi, eles disseram, eles disseram, o rei quer nos arrancar a cabeça, o rei acordou perto do barco, mas o que o rei disse, o rei disse, Daniel, para a gente contar um sonho que ele sonhou, e não contou para a gente, e ainda mandou interpretar, por que ele me pediu só para interpretar, nós interpretamos, Daniel, o que foi, calma, 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 volte ao rei, e diga para ele, que eu vou falar com meu Deus dos céus, daqui duas horas eu volto, vou contar o sonho que ele teve, e vou interpretar o sonho que ele teve, Fala para o seu irmão do lado, quem se separa, encara desafio, e vive sobrenatural, escute isso, levante as suas mãos, Deus não vai perder para o macumbeiro que se levantou contra você, Deus não vai perder para o feiticeiro que se levantou contra você, pode até ter feito uma macumbe, uma mandíba, pode até ter colocado o teu nome lá em cozinhada, na boca do sapo, no cemitério, mas Deus te trouxe aqui para dizer, se você crê que ele é o teu Deus Todo-Poderoso, contra ti não vai valer encantamento, maior é o teu Deus para te trazer as costas, quem crê diga agora, amém! Amém!